Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, chegou agora no canal, meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal Então galera, hoje eu vou... Acabei de deixar a Agnes agora aqui na fábrica Hoje eu vou encontrar com um amigo meu, o Maicon Vou apresentar ele aqui no canal pra vocês, né? Ele que fez a parceria comigo pra achar arrendamento Você aí que tá assistindo esse vídeo Ah Guilherme, eu pretendo morar em Leiria Quer morar em Leiria? Está procurando um arrendamento? Eu vou apresentar o cara do arrendamento Que vai achar uma casa, um quarto pra você Entendeu? E assim, muita gente tá entrando no grupo lá do Telegram E tá querendo casa em Lisboa, sei lá, quarto no Porto Gente, no momento ele está trabalhando somente Aqui na área de Leiria Possa ser que futuramente ele acaba Arranjando arrendamento em outros lugares Mas atualmente é só mesmo na área de Leiria Eu vou encontrar com ele lá agora Marquei um compromisso lá com ele Pra apresentar ele aqui no canal pra vocês E vocês vão conhecer o Maicon Até daqui a pouco Então galera, eu tô aqui no Leiria Shopping Encontrei aqui meu amigo Maicon Maicon também é carioca, né Maicon? Sim, carioca Gente, o Maicon Ele tá fazendo aquele serviço de procurar arrendamento Você aí que tá aí no Brasil Está vindo pra região de Leiria Por enquanto só Leiria, né Maicon? Somente Leiria Isso Por enquanto o Maicon tá trabalhando somente na região de Leiria Você que tá vindo pra cá Não adianta, gente Vim procurar o Maicon e falar Maicon, eu tô indo pra Viseu Desculpa, gente A gente tá aqui no estacionamento Ah, tô indo pra Viseu Tô indo pra Aveiro Não, gente Maicon trabalha na região de Leiria Você que tá aí no Brasil Quer vir pra cá pra Leiria Quer achar um arrendamento mais facilmente Maicon trabalha com isso, né? Se você quiser, procura Eu vou botar o link na descrição Do grupo do Telegram Você entra lá no grupo Tira suas dúvidas Faz um orçamento sem compromisso Conversa com ele Entendeu? Vai mais ou menos a área que você quer morar Se ele vai conseguir encontrar Exatamente E assim, o que eu chamei aqui o Maicon, gente Pra conversar Por quê? Eu queria apresentar o Maicon Pra aqui, pro canal Pra vocês E também Pro Maicon comentar O principal erro dos brasileiros, né? Porque tá vindo muito brasileiro Sem planejamento Tanto De lugar onde vai morar A pessoa, às vezes Não sabe nem onde quer morar E também Financeiro, né Maicon? Como é que aí tá a exigência aí Do senhoria? Como é que tá a situação? Pois é Então Pra quem vai tá fazendo locação De T0 Exatamente Então, gente É... É... E achar arrendamento De 300 De 250 euros Gente, isso é um achado Isso não é regra Entendeu? Então É... Em via de regra A gente sabe que não tá assim, né Maicon? Não, não Tão pedindo fiador Né? Pois é A realidade é totalmente diferente Daquilo que o pessoal tá Acostumado a ver De anos atrás Hoje em dia Você consegue Um T1 Até 800 euros Tá? Não é difícil você procurar Aí um T1 E... Claro, né? Num centro Como o centro de leiria E você se deparar Com um T1 De 800 De 700 Tá? Isso E nas aldeias É o que eu sempre falo Nas aldeias É um pouco mais barato Sim Mas atualmente Mesmo assim ainda tá caro, né? Sim, sim E a aldeia tem que ter carro Sim Eu já cansei de falar isso aqui no canal Mas também Nas aldeias também Não tá tão barato não, gente Não tá tão barato Agora É como o Maicon falou Chegou aqui em Portugal Talvez você vai ter que ficar num quarto Sim Fica num quarto por enquanto Pra as coisas ir melhorando, né? Agora Uma dúvida que eu tenho Por exemplo O senhorio aceita É... Uma família Pelo menos um filho no quarto Não aceita não, né Maicon? Então É... Na verdade Existe uma lei aqui em Portugal Que proíbe Que crianças durmam No mesmo quarto que os pais Né? A criança Ela tem que ter a privacidade Entendeu? Então Então o correto é que o proprietário não aceite O... A família, né? No quarto junto com o filho Então o correto na verdade é você tá chegando É... Preparado pra fazer uma provável assessoria Ou se tiver um pouco de sorte Conseguir até alugar um T2 no mínimo, tá? Pra que tenha um quarto pra criança E pro adulto Então, gente Como o Maicon falou Se for casal É mais fácil Você consegue alugar um quarto Entendeu? Vou explicar pra vocês Pra quem não sabe O quarto É aquela área ali do casal Mas os outros cômodos da casa Você vai ter que dividir Com algumas pessoas Entendeu? Infelizmente, gente Não é o que todo mundo quer Mas é o início É o início de uma trajetória Exato Porque assim Às vezes a pessoa vem pra cá Ou vai pra outro país O início é sempre mais complicado Por exemplo Eu tô aqui Eu vou fazer dois anos em maio Ainda tô no início Mas as coisas estão bem mais claras Bem melhores Do que quando eu cheguei aqui Entendeu? É uma escadinha Cada mês Cada ano que vai passando Vai melhorando Não vou falar pra vocês Que é fácil Porque não é, né, Maicon? Não é fácil Tem muita também Muita família, né? Muito casal que chega aqui Vou botar nem família Vou botar casal Que vem com pouco planejamento Financeiro, né, Maicon? Exato E acaba voltando pro Brasil Porque não encontra arrendamento E assim Uma das coisas mais importantes É o arrendamento Você precisa morar Não dá pra ficar em rosto Por muito tempo E você precisa Cozinhar Você precisa lavar E nem sempre Você tem isso disponível No rosto Então a falta de planejamento Faz com que você não encontre Um arrendamento adequado E você acabe Voltando pro Brasil Exatamente Muitas pessoas Muitas pessoas acabam Voltando pro Brasil Com menos dinheiro Do que veio, né? E assim Vamos lá Os quartos geralmente Pedem calção? Sim, sim Os senhorios hoje em dia Pedem calção Que é justamente Pra recorrer um dano Que venha a ocorrer No imóvel Tá? É uma garantia Porém esse valor Ele é devolvido no final Sem nenhum problema Por isso que a gente diz É... Faz parte do planejamento Você chegar aqui Tendo dinheiro pra renda Pro calção Tá? Não chegando aqui Achando que você vai pagar um mês Até porque o senhorio Não te conhece Então ele não vai te alugar Um imóvel É... Correr um risco De você danificar É... Ou até por um acidente mesmo E vir a dar prejuízos Então ele pede calção Tudo hoje em dia É dinheiro, né? Sim Não adianta você chegar Aqui em Portugal Com 400 euros na mão Como tem muita gente fazendo aí Que é loucura Vindo com 300, 400 euros na mão E falando O que eu tenho é isso Quero arrendar Sabe por quê, gente? É a lei da oferta e procura Sim Se você não tiver o dinheiro Se você não tiver condições Tem gente que tem, né, Michael? Exatamente Então o senhorio Ele não fica limitado a você Ele vai arrendar pra outra pessoa Que tem dinheiro É o que a gente costuma falar, né, Guilherme? Aqui Na verdade É o senhorio que te escolhe É... É você que escolhe o senhorio Entendeu? Então nem sempre você vai ver Um anúncio ali publicado Em qualquer plataforma Seja Facebook Seja OLX Seja Idealista Não quer dizer que você tenha Um anúncio ali disponível E que você vai ser escolhido Tá bom? Existe uma fila aqui Pra estar fazendo A seleção, né? Normalmente o senhorio tem Uma fila de pessoas Pra quarto nem tanto Porém, pra T0, T1 e T2 sim Tá? Eles são mais criteriosos Então como o Guilherme disse Você tem que chegar aqui preparado Tanto pra suportar essa fila Quanto financeiramente Pra suportar os calções As vendas Entendeu? E principalmente O fiador Raramente Você vai alugar algo Sem um fiador É isso aí, galera Então Qualquer dúvida Chama aqui Clica aqui na descrição Você vai clicar lá O link Você clica nesse link Entra lá no grupo do Telegram Fala Maicon, me ajuda Maicon Tô indo pra Leiria Você costuma Procurar assim Um quarto Pra pessoa Ou uma casa Não sei Quando tá faltando Quanto tempo Pra pessoa chegar Também não adianta A pessoa falar Ah, vou ano que vem Gente Exato O ideal é que você Nos avise aí Com pelo menos Trinta dias De antecedência Tá Que a gente precisa Ter um prazo Pra tanto Tá encontrando Quanto tá negociando Ok Pode ser até Do Brasil Entendeu? Você pode Tá aí no Brasil E tá acionando A assessoria Que a gente consegue Sim encontrar Um imóvel Do jeito que você Gostaria Tá Então É só tá Fazendo contato Com antecedência Que a gente vai Fazer as buscas Tá ok Então é isso, galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Ficou alguma dúvida Só perguntar Qualquer coisa Entra lá no grupo É isso Um abraço Que Deus abençoe Sua vida E Tchau Tchau